Tá carimbado o nome do ciclone na favela, tá carimbado o nome do ciclone nos paredão D-D-D-D-G-F-D-C, da caixa pro mundo, porra Não se empolga, vai na calma, não se empolga, vai na calma No beco tu agacha e bate minha pica na cara Bate, 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 bate minha pica na cara Bate, 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 bate minha pica na cara Não se empolga, vai na calma, não se empolga, vai na calma No beco tu agacha e bate minha pica na cara Ela ajoelhou, ai meu Deus, tá muito bom Ela ajoelhou, ai meu Deus, tá muito bom Ela lançou a minha piroca, porra, roubou pau com batom Ela lançou a minha piroca, porra, roubou pau com batom Mas pra que isso menina, chupando mesita Desse jeito eu vou me apaixonar O jeito que ela faz, vai acabar com o pai Então trepa na pica, menina maldita, que o menor doni se satisfaz Então trepa na pica, menina maldita, que o menor doni se satisfaz Tá carimbado o nome do ciclone na favela D-D-D-D-D-G-F-D-C, da caixa pro mundo, porra Não se empolga vai na calma, não se empolga vai na calma Não se empolga vai na calma, não se empolga vai na calma No beco tu agacha e bate minha pica na cara Ela ajoelhou, ai meu Deus, tá muito bom Ela ajoelhou, ai meu Deus, tá muito bom Ela ajoelhou, ai meu Deus, tá muito bom Mas pra que isso menina, chupando mesita Desse jeito eu vou me apaixonar O jeito que ela faz vai acabar com o pai Então trepa na pica, menina maldita Que o menor dano e se satisfaz Então trepa na pica, menina maldita Que o menor dano e se satisfaz Trepa na pica, menina maldita Que o menor dano e se satisfaz Tá carimbado o nome do ciclone na favela DJ GFDC, da caixa pro mundo porra